tudo bom contigo olá pessoal estamos aqui para dar mais uma dica para vocês eu sou a tereza do canal dicas da nutri eu quero saber o seguinte vocês estão gostando das dicas da nutri um pouquinho aqui um pouquinho ali e aí estão tendo algum resultado está fazendo bem para a saúde essas dicas conta pra mim aqui embaixo nos comentários se tiver gostando dá um joinha e compartilha com os amigos porque você sabe que coisa boa a gente vai dividir com os outros né e hoje nós vamos fazer um pão de queijo eu vou dar o nome de pão de queijo pra ele tá bom tem quem fala que é low carb tem quem fala que é pão de queijo fake enfim vamos lá fica nutre nós vamos precisar de um ovo duas colheres de sopa de requeijão ou pode ser nata uma colher de sopa de queijo ralado aqui é tipo parmesão tá e uma colherzinha de café de fermento em pó aquele que a gente usa para bolo ok e eu vou pôr nessas forminhas de silicone aí fica a critério não tem forma de silicone faz bolinha põe em outra forminha põe num potinho de vidro vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu vou colocar um pouquinho de queijo no fundo da forminha e aí eu não usei aquela colher toda tá bom e aí e aí e aí e aí e aí ó deu quatro forminhas eu vou colocar três minutos no micro-ondas e a gente já volta e aí o pessoal olha como ficou nossos bolinhos só esse eu nem tirei da forminha para vocês ver como que ficou aí ele solta assim por isso que eu falei ó que vale a pena investir e aí 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 o café da manhã vocês viram como é rapidinho ok e aí e aí e aí e aí e aí e aí que ó tá assim de novidade para dois mil e dezoito e aí e aí e aí e aí